Bom, e você já sabe, no segundo bloco, na abertura, nós falamos aqui da nossa queridíssima Casa das Sopas, que podemos recomendar com o máximo de tranquilidade por tudo, né? Pela cortesia, pelo atendimento, pela localização, pelo preço, pela comida, pelo tempero, pelo sabor que é oferecido diariamente e diuturnamente para você e para a sua família. A Casa das Sopas, ela fica localizada bem na parte central do Baureário Camboriú, na Avenida Brasil 1415, na parte de cima, na parte superior. A Casa das Sopas oferece vários tipos de sopa, uma comida saborosa, gostosa, sempre quentinha, a partir das 11 horas da manhã o almoço e a partir das 19 horas a janta. Casa das Sopas, nós recomendamos aqui da bancada do programa para você, eu tenho certeza que você ainda uma vez, você vai voltar em outras oportunidades. E com esse friozinho que está fazendo... Um pastor que se veste de mendigo para retratar a situação de uma pessoa, de que uma pessoa pode chegar ao entrar no mundo das drogas e alertar também os jovens, ele está tendo sua foto divulgada na internet. Até aí, tudo bem, sem problema nenhum. O problema é que o relato traz uma história parecida com a dele, mas com o nome de outro homem, um possível pastor norte-americano. A história já teve mais de 20 mil compartilhamentos nas redes sociais. A foto deste homem já recebeu mais de 20 mil compartilhamentos nesta rede social. Anexo à história de um mendigo, ele conta que com surpresa soube por uma amiga da repercussão de seu personagem. O texto que faz referência à imagem dele tem semelhança, mas não é o mesmo que retrata a vida e profissão de João. Na realidade, a história é muito bem, é muito parecida, tá? Muito parecida. Eu acredito até que talvez alguém, de uma forma até generosa, não sei, ela usou a minha foto porque viu um comentário a respeito de um trabalho parecido, porque na realidade eu não sei se o pastor Jeremias, ele é fato ou não é. Ele desenvolve um ministério pastoral um pouco diferente. Além do mendigo, viaja o Brasil com vários personagens que ele mesmo interpreta. Até aqui, já foram cinco estados e mais de 50 cidades. Eu sei do meu trabalho, que eu já faço há cinco anos, que eu rodo o Brasil todo. E eu tenho vários tipos de palestra para ministrar, para mostrar na realidade as fotos, né? O sucesso do mendigo da internet tem projetado a imagem dele, mas o pastor prefere deixar bem claro que são pessoas distintas. Então, quando você adentra a igreja, né? Eu, no caso, esse pastor Jeremias, essa história do pastor Jeremias, ela é um pouco diferente da minha, porque eu entro na igreja e sento lá na frente. Essa conta que o mendigo fica sentado lá atrás. E eu dou uma perturbada no culto, ou seja, eu mexo um pouquinho com as pessoas. Ele já não, ele é apresentado pelo pastor e ele entra na igreja. Eu não. Eu pego o microfone da mão do pastor e começo a pregar. Olha, bom, quase que pegaram o pessoal aqui, todo mundo de calça curta nesse instante. Agora, esse trabalho, isso nós já vimos provavelmente fatos similares, fatos semelhantes. É difícil, hein? Não é qualquer um que exerce esse tipo de papel, se envolvendo com mendigos, se envolvendo com drogados e extraindo a situação deles e trazendo para a realidade. É muito complicado. Esse seu João Reis faz um trabalho digno de registro e alvo da reportagem que você acabou de ouvir. Ele percorre o Brasil inteiro, com vários personagens. Olha, depois de meses de angústia e muita procura, uma família de Camboriú reencontrou o João Maria de Almeida, de 39 anos. Ele estava desaparecido desde setembro do ano passado, está aparecendo a foto dele aí. E o irmão dele o encontrou na cidade de Laje, perambulando pela rua. João estava barbudo, mal trapilho e, por coincidência, foi reconhecido. Foi uma sorte muito grande. Segundo o irmão do desaparecido, por pouco, ele não passou despercebido por quem há tanto tempo o procurava. Está aí, né? Que bom, né? Uma boa notícia. Acabou bem, né? Agora, você veja meses de angústia. Você muitas vezes deixa de ver uma pessoa, como, por exemplo, a Fernanda. Eu não vejo a Fernanda há algum tempo. Quando ela surge, a gente sabe que é a Fernanda. Mas já tem um lapso na memória. Já tem um lapso aí na memória. Porque faz algum tempo que a gente não vê a Fernanda, que participa como chefe do Viva bem, da nossa Pamola... Pamola? Peraí, só um instante. A Mendonça. Isso. Agora, é... Tá, não, tudo bem. Não é... É a segunda vez que é o nome dela que é o programa. É que começa com a letra P. Mas não tem nada a ver. Agora, o Lacerda, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, continua aí. Muita sorte desse rapaz em Laje, perambulando pelas ruas, e o irmão o encontrar, depois de meses de procura. Um rapaz com 39 anos de idade, João Maria de Almeida. Isso é acertar na loteria. Você andar numa rua de lajes e, de repente, se deparar com o irmão totalmente diferente. Barbundo, maltrapilho, andando na rua, provavelmente descalço, numa cidade diferente. Saiu aqui do litoral e foi parar lá no Planalto Lajeano. Isso foi muita sorte, mas muita sorte mesmo, esse rapaz ter sido encontrado pelo irmão. E, com isso, retornando para o convívio da família. Olha, o Centro Público de Economia Solidária de Itajaí agora é ponto de coleta de resíduos domésticos. Olha só que interessante. Os produtos recebidos viram artigos de venda no bazar da Cooper Foz, a cooperativa de coletores de materiais recicláveis da Foz do Rio e Itajaí. Cooperar, seja com outro ser humano, com o meio ambiente, com o mundo. Isso tudo é possível e de uma forma bem simples, descartando o lixo de maneira adequada. Para nós é uma boa oportunidade de dizer que, dentro do Centro Público, nós temos um espaço chamado Sustentabilidade, que é o Bazar da Cooper Foz. O Bazar da Cooper Foz tem a função de a gente repensar o nosso consumo. Como é que a gente descarta as coisas que não quer mais? Como é que a gente lida com isso? E aí a cooperativa que recebe, através do caminhão da reciclagem, os materiais, seleciona, arruma, lava e traz para cá. E as pessoas, às vezes, acabam comprando a sua mesma coisa por outra forma. Ou outras pessoas vão comprar porque interessa a outras. Então, essa é uma das coisas que a gente tem aqui. Tem sido uma venda boa, preços muito acessíveis. Os sucessos são os bichinhos que vêm no lixo, são os brinquedos. Tem livro, tem disco, tem tudo o que você imaginar. A artesã Roseni utiliza muito do material que outros jogam no lixo. É dali que ela tira sua renda, cerca de R$ 800,00 por mês. Para mim é muito importante, porque eu estou ajudando uma pessoa a ganhar sua renda. Então, eu sei que eu comprando daqui, os produtos daqui, as cestinhas, as portas de retratos, enfim, o que eu preciso usar para o artesanato, eu sei que eu estou ajudando alguém. E eles também estão tirando do lixo, lixo que não é lixo. Uma forma de repensar o consumo e gerar renda. São vários resíduos domésticos que podem virar arte, na mão de gente talentosa. Pila e bateria, que também é destinada à cooperativa. E também aceitamos sacolas, não as plásticas, porque a gente não lida com a sacola plástica. A sacola plástica não desmancha, vira um problema. A gente trabalha com o papel. E Dalina acredita que a questão de sustentabilidade tem melhorado. Muito. Inclusive, nos surpreendeu o projeto aqui, porque, por exemplo, essa questão de pessoas virem trazer sacolas. Muita gente vem trazer, porque inclusive passa ali e lê o cartaz. O óleo tem aumentado bastante as pessoas que vêm aqui. Pila, bateria. E também essa coisa das pessoas agora não quer descartar. Em vez de ela dar para o caminhão levar, mesmo que é um caminhão de reciclagem, mas se é uma loucinha, se é uma coisa mais... Eles têm vindo trazer aqui, muitas vezes. Olha, e o Cepese fica na rua José Bonifácio Malburg, número 51, no centro de Itajaí. Olha, essa moça falou ali na reportagem sobre a sacola plástica. A sacola plástica não é só um problema de Itajaí. É um problema mundial. Isso um dia precisa acabar. Isso é uma agressão ao meio ambiente. Agressão à natureza. Porque essa sacola, eu não sei como é que eles chegaram desse número também. 400, 500 anos para a decomposição dessa sacola plástica. E aquilo que muitas vezes não serve para você, e você não quer deixar o caminhão do lixo, não pode ser o lixo orgânico, hein? É lixo reciclável. Você não quer que o caminhão recolha na frente da sua casa? Você pode fazer exatamente a entrega na rua Luiz Bonifácio... Só o endereço aqui, Lacerda. Luiz Bonifácio Malburg. José Bonifácio Malburg, número 51, fica bem no centro da cidade. Aquilo que não serve para você pode ser útil, sim. Eles fazem dinheiro com isso aí. Parabéns ao trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui em nossa cidade. E quatro alpilistas morreram nos Alpes franceses. Isso foi ontem à noite. Se arriscaram, se arriscaram. E as mortes ocorreram em dois acidentes distintos. As vítimas são duas italianas e dois franceses. O grupo das italianas escalava o Mont Blanc quando aconteceu uma avalanche provocada pela queda de blocos de gelo. As identidades das vítimas, até o momento, não foram divulgadas. Já hoje de manhã, agora cedo, equipes de resgate que faziam monitoramento pelo local encontraram os corpos de outros dois alpinistas franceses, um homem e uma mulher, com idade aproximada de 50 anos. Pois é, é o risco que tem, né? Pois é, né? Fazer o alpinismo e aí sabe que tem um risco enorme de morte, né? Infelizmente. Olha, e uma informação aqui da nossa região, a Polícia Militar prendeu uma dupla com um quilo de cocaína e cinco mil reais em notas falsas. A prisão aconteceu depois de uma perseguição na BR-101. Isso foi no final de semana. Domingos, Alceu dos Santos, de 28 anos, e um rapaz de 17 anos, foram avistados na rodovia por volta das 5 horas da tarde de ontem e não obedeceram a ordem de parada dos policiais. Depois de perder o controle do carro e cair no canteiro central da BR, os dois foram detidos pelos policiais. E por estarem transportando dinheiro falso, está aí aparecendo aí as imagens, né? Que é um crime federal. A dupla foi levada para a Polícia Federal de Itajaí. E a encrenca agora vai ser grande, né, Antônio? Está vendo as notas aí? Olha a cara aí. Mostra aí, vai mostrando. Bem parecidas as notas, né? Dando a impressão até que são verdadeiras. E falsificação, dinheiro adulterado, quer dizer, notas falsas, isso não cai no colo da Polícia Civil, da Polícia Militar. Vai direto, vai direto para a sede da Polícia Federal. Federal, aí a encrenca é grande. E um outro detalhe que a gente tem que observar, aí cai um cara de 28, mas junto com ele tinha quem? Um menino, né? Adolescente ainda com 17 anos de idade. Vai segurar a bronca. Será que vai tentar o de 28 jogar... Mas o de 28 estava dirigindo o carro, aí nesse caso a responsabilidade é dele, né? Não tem como... Mas além da droga, ainda dinheiro valeu. Ele está duplinha boa, né, que tiraram de circulação. Jesus! Olha, ainda falando em apreensão, a Polícia Militar prendeu na madrugada desta terça-feira em Balneário Camboriú, uma quadrilha suspeita de assaltar uma casa em Itapoar, que fica no norte do estado, aqui de Santa Catarina. O grupo foi descoberto porque parte dos objetos roubados, olha só, foi localizado com o caseiro da sede social do Sindicato dos Servidores de Balneário Camboriú. A PM recebeu denúncia de que dois carros roubados na ação estariam na sede social. Chegaram lá, encontraram objetos roubados lá na casa em Itapoar, mas os carros já haviam sido levados. O caseiro acabou confessando que o material era proveniente de roubo. A polícia, então, convenceu o suspeito, no caso o caseiro, a ligar para os assaltantes pedindo que eles fossem até a sede. Depois disso, três homens e uma mulher, em ideia, chegaram ao local. Foram até lá. Quando percebeu a presença da polícia, o que aconteceu? Um dos suspeitos, isso segundo a versão da polícia, fez menção de atirar e acabou sendo alvejado. O que aconteceu? Evidentemente, ele morreu ainda no local. Os outros dois homens e duas mulheres acabaram presos, assim como o caseiro. Eles foram encaminhados para a delegacia e não comentaram o caso. Ficaram na deles até agora. Como o nosso país é o país da impunidade, é por isso que nós temos tantos atos de violência, tanta corrupção, tanta roubalheira, tanta bandalheira nesse país. Por quê? Quem se envolve sabe, ah, daqui a pouquinho eu estou na rua de novo. Voltamos logo após o nosso último intervalo, um instante só.